E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre por que eu não recomendo mais múltiplas nos meus vídeos, no meu canal no Telegram, no Instagram e nem na rede social mais porque é que eu parei de recomendar múltiplas pra vocês, beleza? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Beleza galera? Então vamos lá. Quando eu comecei nas apostas, eu comecei através das bancas físicas e a cultura da galera que apostava, meus primos, meus tios, meu padrasto principalmente que foi o primeiro a me apresentar as apostas esportivas, ele fazia múltipla, até hoje ele faz. E essa galera também me ensinou a fazer múltipla, então aposta, você só aposta se você botar 5, 10, 20 times. Não vale a pena você botar um time só, 2, porque você vai apostar 5, 10, você vai ganhar o que? 10 reais de lucro, 20 reais de lucro? Ninguém quer esse dinheiro, né? Então eu ia lá e fazia minhas múltiplasinhas, aí depois eu fui entendendo que se eu colocasse menos times, minha chance de acertar era maior. Foi reduzindo, colocava 4 times no máximo, 3, 2, 1, pegando odd alta e esquecendo esse negócio de odd baixa. Então assim eu fui para as casas de apostas online e assim eu passei a ser lucrativo. Depois, quando eu comecei a criar conteúdo, quando eu comecei a compartilhar minhas análises, eu sempre sugeri palpites. O palpite é esse, o time para vencer é ambas marcas, é acima de 2,5 e aí a galera se sentia na vontade de fazer o que bem entendia com esses palpites. Até hoje é assim, se o cara quiser fazer simples, eu quero fazer simples, se o cara fazer dupla, ele faz dupla, se o cara quiser pegar todos os palpites e fazer uma múltipla, ele faz. Eu não recomendo, o que eu recomendo? Fazer individual. Por que fazer individual? Porque é assim que eu faço. Se você faz múltipla, você cai na onda de virar apostador, de torcer e você pode se viciar fazendo isso. E quando você faz individual? Não, a diferença é grande. Você já tem uma postura de investidor. Você não vai estar preocupado com aquele jogo em si, mas sim no final da semana você terminar com lucro, no final do mês, no final de três meses, no final do ano. A sua preocupação vai ser essa, fazendo individuais. Agora fazendo muitos times, você vai ficar naquela ansiedade tão grande de acertar os três primeiros e ficar por um e você perder. Você cria uma expectativa tão grande que você se vicia com aquela vontade de ganhar e quando você ganha, de vez em quando você ganha uma múltiplazinha, né? Aí você aposta assim que ganha 100, ganha 200, ganha 500, ganha 1000, ganha 2000. Só que quando você vai analisar quantas apostas você fez, você perdeu muito mais do que ganhou, você está no prejuízo. Mas você se sente feliz por dentro, por fora, porque você ganhou uma múltipla e você sai dizendo a cidade toda. Você sai dizendo aos seus amigos todos, você compartilha nos grupos do WhatsApp. Aí ganhei na banca física aqui. Eu sei bem como é isso, porque eu já fui assim, né? E tem muita gente que faz isso até hoje, por quê? Porque virou viciado. E quando a gente compartilha alguma coisa sobre após-esportivas, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu sou muito responsável hoje. Antigamente eu não era. Antigamente eu não sabia o quanto era a responsabilidade que era isso. Mas hoje na posição que eu estou aqui, de frente às câmeras, para vocês, criando conteúdo e ensinando a vocês a apostarem. Falando sobre vício, falando sobre o que não é recomendado fazer, falando o que é legal a gente fazer. Cara, se eu compartilho múltipla, eu vou estar compartilhando tudo isso de ruim que eu passei para vocês agora. De gente entrar no vício, de você perder muito dinheiro, de você virar um apostador recreativo. Você pode muito bem fazer isso recreativamente, pegar uma vez na vida e pegar uma múltipla quando você está muito confiante. Eu vejo hoje, até hoje, tem apostadores profissionais que vê uma rodada do Campeonato Brasileiro, vê uma sequência de jogos. Rapaz, essa sequência de jogos aqui está muito boa. Vou fazer uma múltipla, mas não é muito comum eu fazer não. Mas eu vou fazer porque estou vendo um negócio diferente aqui. Aí o cara vai lá e seleciona cinco jogos, né? Tudo bem. Agora, recomendar isso, né? É errado. E quem recomenda é o cara que é irresponsável. Porque você vai criar uma expectativa muito grande na pessoa, né? E outra coisa, pior de tudo. Você faz uma múltipla, tudo bem. Eu faço uma múltipla, coloco cinco reais, coloco dez reais. O cara que está do outro lado, vê que é o Sérgio Freitas que está fazendo, o cara que tem não sei quantos mil seguidores no YouTube, que tem cinco anos de experiência de apostas, o cara não vai colocar cinco reais, não. Nem dez, nem vinte. O cara vai botar cem, o cara vai botar mil, o cara vai botar um dinheiro que ele não tem, o cara vai apostar o que ele não deve, entendeu? Então, por isso que eu parei de fazer múltipla. Porque eu sei a responsabilidade, né? Que é estar na posição que eu estou e eu não vou compartilhar a irresponsabilidade com ninguém. Então, por isso que eu parei de compartilhar a múltipla. Queira ou não queira, hoje todo dia a gente me pede, todo santo vídeo que eu posto, todo dia. Sérgio, manda a múltipla, por que você não faz múltipla? Por isso, né? Justamente por isso. Porque eu não sou irresponsável de ficar compartilhando a múltipla com vocês. Beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.